E aí, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como você vai comprovar os seus 3 mil euros quando você for para a Irlanda. Se você quer fazer o seu intercâmbio para a Irlanda, se você está aqui e quer fazer, ou se você já fez, ou se você vai voltar, seja lá qual for a sua etapa, ou se você conhece alguém que vai fazer, por exemplo, essa é uma das grandes dificuldades das pessoas. Quando você vai para a Irlanda, um dos requisitos obrigatórios da imigração é que você comprove os 3 mil euros. Mas por que isso? Porque a imigração precisa ver que se você, porventura, não for trabalhar, você, por exemplo, não vou trabalhar, vou ficar só em casa, de boa, sair, vou viajar, você precisa ter dinheiro suficiente para você se sustentar. A gente que está aqui sabe que esses 3 mil euros não dá para o tempo do primeiro visto, mas, mas, é o suficiente ali para você começar a sua vida num país novo, né? custos, de aluguel, de comida, enfim, para você não morar na rua, literalmente. É uma obrigatoriedade, você tem que ter, certo? Por meio desse vídeo, eu vou te falar 4 formas diferentes para você fazer isso. Vou dar o detalhamento de cada uma, aí a forma que você achar melhor para fazer, eu vou te falar a forma que eu fiz e vou te falar a forma que seria o ideal para fazer uma pessoa normal, digamos assim. A primeira forma é por meio de um cartão VTM, é um cartão de crédito pré-pago, certo? VTM é Visa Travel Money, você utiliza ele de forma pré-paga, então você paga ele antes e você pode utilizar depois. Então é basicamente isso. Só que, tem um detalhe, esse tipo de comprovação financeira é aceito, só que as taxas deles são muito altas. E o IOF dele é altíssimo, o IOF é mais de 6%. O que é o IOF? É Imposto sobre Operação Financeira. Então, a cada operação que você faz, você é incidido um imposto em cima. Mais de 6%. Você sabe o que é isso? Ah, 6% é pouco. Digamos que você vá utilizar seus 3 mil euros completos nesse cartão do VTM. Se você for usar ele todo, esse 6%, vai equivaler a 180 euros, que é mais de mil reais. Mas, vamos trabalhar em euros aqui. Esses 3 mil euros, eles virariam 2.820, porque esses 180 seriam só de taxa, certo? Só de IOF com menos. E tem outra observação também. Além dos 3 mil euros virarem 2.820, tem a questão do tipo de euro que é utilizado nesse tipo de cartão. Então, você sabia que tem dois tipos de euro diferentes? O euro comercial e o euro de turismo? O euro de turismo, ele é bem mais caro que o euro comercial. O euro de turismo, ele hoje, no dia que eu tô falando pra você aqui, tá valendo 6,34. O euro comercial, ele tá valendo 6,3. Então, a diferença é de 31 centavos. O cartão VTM, ele não utiliza o euro comercial. Aí, você pode chegar pra mim e falar, 31 centavos é muito pouco. Se você for utilizar isso pros 3 mil euros completos, dá uma diferença de 930 euros. Só de você utilizar ele, você tá perdendo mais de mil euros. Agora, tem uma observação. Foi a forma que eu usei. Esse arrependimento matasse. Mas, sem dúvidas, uma forma bastante segura, porque é uma forma aceita. Você consegue fazer tranquilo, você não precisa ir em nenhum lugar. Você não precisa esperar cartão. Normalmente, quando você fecha um pacote com a agência, que foi o que eu fiz, eles oferecem uma opção de cartão VTM, que eles têm sociedade, parceria. E você coloca o dinheiro ali e morre a ideia. Você não vai se preocupar muito, você não vai perder muito o seu tempo, certo? Vai ficar pesquisando muito. Então, é uma opção viável pra você utilizar o cartão VTM. A segunda forma se chama Postal Order. É como se fosse um cheque. Com uma nota, uma comprovação. Essa notinha, ela comprova que você tem 3 mil euros no correio. Cheguei na Irlanda, mostrei lá o Postal Order. Ah, beleza, um envelopinho pra um comprovantizinho pra imigração, tá bom. Vai com Deus, meu filho. Aí você vai pro correio, porque você tá sem dinheiro, teoricamente. Aí você tem que ir pro correio tirar aqueles 3 mil euros que tá lá. Então, você vai receber cheques com esse valor dos 3 mil euros, certo? Só que tem um porém. Esses cheques, eles têm limite. Então, você não pode pegar, por exemplo, um cheque de 3 mil euros. Não existe essa opção. O valor máximo dos cheques é de 650 euros. Vou fazer essas coisas assim, de vez em quando, pra gente jogar o valor assim, ó. Brá, brá. Ou seja, por meio de um cheque, você não vai ter o dinheiro todo. 650, cadê o resto? Então, você precisar de 5 cheques pra você completar esse valor de 3 mil euros. Só que tem um porém. Esse cheque não é de graça. Nada de graça nessa vida, meu filho. Só meu conteúdo aqui no YouTube. O resto, tudo pago. Então, a cada cheque que você pega é 3,75 euros pagos, certo? Ou seja, você vai pegar 5 cheques e o valor vai ser de 18,75 euros pagos no total. Mas, tem um porém. Vários poréns. Quando você usa o Postal Order, primeiro, você não pode usar isso pra comprovar o visto. E é o que vai tirar um pouquinho de dor de cabeça, né? Porque é daqui que você pesquisa e tal. Então, vamos para as formas mais fáceis pra você ficar mais tranquilo. E vamos para a terceira opção, que é a opção do cash. O cash é nada mais, nada menos que o dinheiro. Então, se você for com dinheiro físico, né? Não vou te mostrar dinheiro físico aqui, porque eu não tenho. Já entrega a opção que eu não usei. E eu não indico você usar. Porque tem a questão da segurança. Então, imagine. Você vim com seus 3 mil euros. 3 mil euros é o quê? 20 mil reais? Você vim com 20 mil... É uns 20 mil reais, né? 25. Já pode provar com dinheiro? Pode, não pode não? Não? Certeza? Sabia, não. Então, você tem a opção do cash, por exemplo. Mas, na hora que você chegar aqui, que você chegar com esse cashzinho, você vai ter que comprar o postal, que foi o que eu falei antes. É uma opção inviável, por conta da utilização, que ela não é viável, né? E tem outro porém também, a questão da segurança. Então, imagine você sair dos 3 mil euros do Brasil, pra você vir pra cá, com esses 3 mil euros na mão, ou na doleira, ou no bolso, ou sei lá onde que você vai fazer esse dinheiro. Vai sair com esse dinheiro de lá pra cá, e ainda vai ter esse problema, essa dor de cabeça quando você chegar aqui. Então, imagine você sair com 20 mil reais, quase 30 mil reais, no bolso, e você ter problema com esse dinheiro. Então, é melhor você pensar numa possibilidade melhor, que eu deixei pro final, eu sempre gosto de deixar o melhor pro final, que é a opção 4, extrato bancário. Como que você faz a opção de extrato bancário? A opção de extrato bancário é nada mais, nada menos, que um extrato, um statement, que você pede pro gerente do banco, informando que você tem aquele dinheiro do banco. Só isso. Então, você joga o dinheiro do banco, chega pro gerente e fala, gerente, me imprima um extrato aí na moral, que eu quero comprovar esse dinheiro. Pode ser? Pode ser. Então, ele vai imprimir um extratozinho, pra comprovar isso. Só que você tem que ficar ligado no seguinte, nos prazos, porque você tem alguns determinados prazos, que você tem que ter esse dinheiro guardado. Então, por exemplo, uma semana antes, duas semanas antes, não pode ser, tipo, cinco anos antes, um ano antes. Vai muito tempo. Eu tenho que ver que você tá com esse dinheiro na conta. Um ano é muito tempo. Como é que eu vou saber que você ainda tá com esse dinheiro na conta? Uma opção também, que eu já vi gente fazendo, é você utilizar o valor em reais pra você comprovar. Porém, eu não indico você fazer isso. Por quê? Primeiro, porque se você tiver esse valor fechado na sua conta, vamos dizer que você tenha, sei lá, 25 mil reais. Eu quero comprovar com 25 mil reais. 30 mil reais. Beleza. Ok. Vamos comprovar com 30 mil reais. Só que, você comprou seu intercâmbio pra quando? Você comprou o intercâmbio pra ano que vem, por exemplo. Vai que o euro de hoje tá 6 e 3, ele vai pra 10. Então, na hora que o euro for pra 10, os 3 mil vão valer outro valor totalmente diferente. Muito menor. Na hora que o cara olha lá seus 30 mil, vai falar, uai, peraí. Mas não tá dando, não. 20, não tá dando, não. Tá vendo? Se você for, com esse dinheiro, usar o valor em reais, fica um valor sobrando. É risco, é desnecessário. E outra coisa, questão de imigração, sempre varia. Então, eu posso tá falando pra você uma coisa hoje. Amanhã, mudou. Não aceita mais. Ah, não. Não aceita mais. Então, a gente já viu gente tendo problema com isso. Com todas as opções possíveis, você pode ter problema, né? Essa última opção do extrato é a mais... Bom, a opção do VTM é muito boa também, né? Mais uma opção cara, mas essa opção do extrato bancário eu acho mais viável. Sendo utilizada em euro. Agora que eu vou te falar isso. Primeiro ponto. O euro utilizado no extrato bancário é o euro comercial. Então, só de começar, você já tá economizando muito dinheiro. Lembra-se que o euro tem dois tipos diferentes. O euro comercial e o euro de turismo. Você vai tá utilizando o euro comercial. Que euro é euro. Quando você vai, chega na Europa, vai comprar alguma coisa no mercado, não existe. Ah, você quer euro turismo ou euro comercial? Não tem isso? Ah, não. Eu não, eu só aceito euro comercial. Você paga com euro. Euro é euro. Se você comprar o euro de turismo, você tá comprando muito mais caro do que você poderia estar comprando euro comercial. Só que tem um porém. Pra você ter acesso a esse euro comercial, é um pouco mais burocrático. Porque uma das opções de você adotar é o banco N26, por exemplo. Que é um banco alemão. Esse banco alemão, online, totalmente online, você pode usar ele na Europa toda. Então, independentemente se você for pra Irlanda, por exemplo, você pode usar ele tranquilamente. Não tem isso? Ah, um banco alemão! Mas é um banco online. Não entenda Irlanda como Irlanda. Entenda Irlanda como União Europeia. União Europeia é um conjunto de vários países. Então, um banco utilizado na Alemanha, você pode utilizar ele tranquilamente na Irlanda. Certo? Porque faz parte da União Europeia. É um bloco econômico. Um país permite você fazer isso no outro. Só que tem um porém. Pra você fazer a conta nesse N26, você precisa ter um endereço europeu. Porque o cartão vai chegar no endereço europeu. Ah, você tem o endereço europeu? Você tá morando no Brasil, certo? Se você tá morando no Brasil, você não tem o endereço europeu. Então, como é que você vai fazer a conta? O que normalmente as pessoas fazem são duas opções diferentes. Ou utilizam o endereço de outra pessoa. Ou utilizam a Eurofastbox, que é uma empresa de Portugal. E ela pode receber esse cartão pra você e enviar pra você no Brasil. Só que eu já vi gente tendo problema com isso também. Por quê? Porque a pessoa chega na Irlanda, o oficial da imigração pergunta. Você já esteve na Europa? A pessoa fala, não. Então, como é que você tem um cartão da Europa, meu filho? Aí ele vai olhar. Porque eu usei o endereço do meu amigo. Que amigo? Cadê o documento dele? Deixa eu ver. O cara pode perguntar isso. É o oficial da imigração. Ele pode perguntar quem quiser. E a opção que eu acho mais viável pra você, porque eu quero que você economize seu dinheiro. Por mais que eu acho que o N26 é um dos melhores bancos da Europa. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição dele, se você quiser ter acesso a ele. Porque se você estiver na Europa já e não fez a conta nele ainda, vai estar perdendo tempo. Mas, se você está no Brasil ainda e quer vir pra cá usar sua comprovação financeirazinha, você vai fazer uma conta no WISE. Que é uma conta que você vai conseguir jogar seus euros e vai conseguir usar o euro aqui. E o cartão vai chegar pra você no Brasil tranquilamente. É um cartão verdinho, bonitinho. Lembrando que, não estou ganhando absolutamente nada desses bancos pra fazer propaganda aqui. Mas, estou te dando o caminho das pedras. Estou vindo pra facilitar a sua vida, tá? Por meio desse cartão do WISE, você consegue fazer a sua comprovação financeira. Você consegue usar esse cartão aqui. Você vai pagar taxa? Vai. Porque as taxas são bem mais baixas em relação ao VTM, aos outros. Beleza, que se você conseguir fazer o N26, as taxas são zero. Taxa de transferência, zero. Como eu falei, é um dos melhores bancos da Europa. Mas, tem esse porém do endereço. Se você não tiver uma opção, a melhor opção é o WISE. Que aí você fica mais seguro, 100% de certeza. Que vai estar tranquilo. O cartão é seu, está no seu nome. Chegou no Brasil, lá no seu endereço. Não tem problema algum. Vou deixar uma observação aqui no final. Que, normalmente, a pessoa não vem só com esses 3 mil euros. Porque tem o curso que você já pagou. Certo? Você está vindo como intercambista. Então, o curso já pagou. Já está tudo pago, provavelmente. Você pagou o curso. Você tem o dinheiro da comprovação financeira. E, você precisa de um dinheiro extra também. Quando você chegar aqui, provavelmente, você não vai trabalhar. Porque você não tem visto ainda. Você não tem PPS ainda, certo? Então, você não vai trabalhar. Quando você for fazer o visto, você tem 300 euros para pagar no visto. E, além disso, tem o curso de vida. Você vai morar, você vai comer, você vai sair. Então, você tem que vir com dinheiro extra. Normalmente, costuma falar para as pessoas virem com 4,500. Que é aquele dinheiro ali que os 3 você vai usar para fazer com a sua comprovação financeira. E os 1,500 é o tempo que você se mantém ali. Você paga o aluguel de uma casa. Você mora em um lugar mais discreto. Você consegue fazer o seu visto. Você se ajeita. Beleza. E foi o dinheiro que eu vim também, certo? Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber esses conteúdos de alta qualidade. Em alta definição. Em alta velocidade. Beleza? Valeu. Yeah. Nois. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.